Glória a Deus, ó Pai Eterno, Pois o trono é o céu, O universo lhe pertence, Glória sim ao nosso Deus, Eterno, Eterno, Ó Jesus meu Salvador, Dá-lhe glória, ó Remino, Pois seu sangue limpa o pecador, Glória ao Filho muito amado, Que merece o louvor, Quero glória ao Seu nome, Ao Cordeiro Redentor, Que de novo, Que de novo, Ó Jesus meu Salvador, Dá-lhe glória, ó Remino, Pois seu sangue limpa o pecador, Remo nós ao Santo Espírito, Mil louvores por seu dom, Por sua graça tão imensa, Glória a Ele, Ele é bom, Eu que louvo, eu que louvo, Ó Jesus meu Salvador, Lede glória, ó Rep-leno, Força o sangue limpa o pecador, Glória, glória ao Pai bendito, Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Ao Deus trino, nossa luz Eu me louvo, eu me louvo Ó Jesus, meu Salvador Vale, glória, ó remirro Por seu sangue limpa o pecador Vale, glória, ó remirro Eu me louvo, eu me louvo Ó Jesus, meu Salvador Vale, glória, ó remirro Por seu sangue limpa o pecador Vale, glória, ó remirro Por seu sangue limpa o pecador Vale, glória, ó remirro Vale, glória, ó remirro